Bom dia, flores do meu dia! São sete e meia da manhã e estou aqui começando mais um vlog para vocês com o meu fiel escudeiro. Estou indo para mais um evento e eu gostaria muito de compartilhar com vocês porque não é só um evento, é uma coisa muito importante, é um sonho realizado. Estou indo neste momento, meu fiel escudeiro vai me levar para a sede do Facebook aqui em São Paulo. Gente, eu fui convidada a participar de um evento lá e com certeza eu vou mostrar tudo para vocês porque aqui não é um canal só de dona de casa, só de faxina. Aqui existe uma mulher normal como você aí do outro lado, então lógico que eu vou compartilhar esse dia com vocês. Então se vocês querem ver como vai ser o meu dia lá no Facebook, continua aqui comigo. Agora vamos dar uma paradinha aqui para pegar uma pessoa muito importante para mim, que vai entrar aqui agora e vocês ainda não conhecem. Ela conhece, acho que eu já mostrei ele algumas vezes no Instagram. Bom dia. Muito agado. Fala bom dia para as minhas meninas. Bom dia. Esse eu mudei falar bom dia, eu mudei, não falei oi. Olha como ele está bonito, olha. Está muito chique, né? Hoje quem vai comigo no evento é ele, porque é tudo a ver, né, gente? Ele trabalha com publicidade, com tudo isso, então acho que é tudo a ver ele estar comigo. Então quando chegar lá eu mostro mais um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, gente, chegamos. E eu vou esperar o pessoal para entrar, esperar as coordenadas e aí eu volto falar com vocês, tá? E agora nós vamos sair, porque saco vazio não vale em pé, não vale. E aí a gente está falando de aula, né, gente? E aí a gente está falando, tá ali, para a gente ver, sabe, que é linda. Olha que gostoso, gente. Aí tem aqui, olha, para comer uma besteré. Isso que a gente nem gosta, né? Uau. E aí, só besteré. É mais chique, gente. Essa carinha aqui, gente, ó. Cada um. Oi! Um beijo. Gente, só tem comida gostosa. O bate-papo que a gente trouxe para vocês aqui é para o Marcelo explicar o Instagram, um pouquinho do Facebook, o que dá para vocês aumentarem visualizações. Tipo de vídeo, né, Marcelo? Isso, é fazer um bate-papo para... Pelo menos Danha. E aí a gente está pensando, né, Google? E aí a gente está dizendo, né, pessoal? E aí a gente está Chopra, né, Ramon? Eu soube, né, Marcelo? burger, que é assim você marca, né? Eu soube. Se inscreva no canal 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 Não sei se vocês perceberam Eu tive que dar vários cortes aí no vídeo Porque aparecia o rosto Dos funcionários e era uma Das questões que eles pediram pra gente não Fazer, então assim A gente tem que respeitar, né Mas eu tô muito grata a Deus por essa Oportunidade, por ter conseguido Chegar até esse lugar Deus, muito obrigada mais uma vez, mil vezes Obrigada Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Meus amores, fica aqui comigo Se inscreve no canal Acompanha no Instagram Porque lá eu já postei tudo, então quem me acompanha lá já viu tudo Tá? Então fiquem com Deus Um beijo enorme no coração de vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau